Vários partidos começaram a semana obstruindo as votações na Câmara por causa de duas matérias. A MP882, que facilitava a privatização e a realização de parcerias público-privadas, e o projeto dos partidos. Além de promover uma mini-reforma eleitoral, restaurando as coligações nas eleições do ano que vem e instituindo o voto distrital misto, essa proposta altera a lei dos partidos para regulamentar a remuneração de pessoal das legendas por meio do fundo partidário. Somos também contrários ao acordo que foi feito, pelo menos assim não chegou ao conhecimento da lei dos partidos políticos, porque não é admissível que hoje nós votemos ainda, senhor presidente, a inclusão de despesas discricionárias em partidos políticos com dinheiro público, pagamento de advogados, construção de sede, é absurdo. A posição do PL é o seguinte, com a inclusão da lei dos partidos, o PL vota toda a pauta. Sem a inclusão da lei dos partidos, o PL entra em obstrução. De toda a matéria não votamos nada. A falta de consenso também dificultou as decisões na sessão do Congresso na quarta-feira. Deputados e senadores esbarraram na apreciação de vetos presidenciais e não conseguiram avançar na votação da lei de diretrizes orçamentárias. Por trás do embrólio, as emendas de bancadas e o remanejamento de recursos do orçamento para atender as emendas individuais. O governo quer liberar para os deputados que votaram na deforma da Previdência, tirando o direito da aposentadoria do povo, 3 bilhões para agradar os deputados que votaram nessa deforma. Agora o governo tira para colocar os 3 bilhões para agradar os deputados que votaram na deforma, tirando o direito do povo, 1 bilhão, 115 milhões da educação. Se nós calcularmos as emendas individuais pelo número de parlamentares, vamos pegar São Paulo, por exemplo, 73 parlamentares, 70 deputados e 3 senadores, vezes 15 milhões, que é o volume das emendas individuais. Nós temos mais de 1 bilhão de emendas proporcionais para o Estado de São Paulo. Agora pegue o Estado do Amapá, de Rondônia, de Roraima, que tem 8 deputados federais e 3 senadores, e calcule os 15 milhões de reais. Nós vamos ter um valor que não chega a 200 milhões de reais. Sem acordo para a LDO, deputados e senadores se concentraram na apreciação de vetos do presidente da República a leis aprovadas pelo Congresso. Entre outros dispositivos, o presidente Bolsonaro vetou as seguintes matérias aprovadas pelo Congresso. A franquia das bagagens em viagens aéreas, a lei que considera crime eleitoral o compartilhamento de notícias falsas, a regulamentação do comércio de queijo artesanal e normas para proteção de dados pessoais. Dos 14 vetos, os parlamentares só apreciaram 4 e derrubaram 1. o veto de Bolsonaro à criminalização das fake news. O tema rendeu debates. Eu estou vendo os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PDT e outros mais, votarem para agravar a pena do criminoso. Pela primeira vez na história dessa casa, eu vejo a esquerda votando para lotar os nossos presídios. Isso, aquele que fizer hoje qualquer fake news, ele vai para a cadeia. Deputada, essa questão de fake news é séria. Eu fiquei impressionado de ver por que o PSL votou contrário a punir os criminosos. Porque ele disse que é crime, eu concordo com ele, fake news. E o PSL, quem diria, hein? Votou contra punir criminosos. É, Valdir, está parecendo o mesmo louro José. Está dando ponto sem nó.